Oi pessoal, tudo bom? Eu acabei de retornar de uma viagem de um mês na América do Sul. Eu fiz a Patagônia, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E quem acompanhou nos stories, eu disse pra fazer umas perguntinhas sobre as viagens, sobre os países, porque fizemos desde viagens boas até mesmo países que pra mim teve um choque muito grande de realidade. Então teve muitas perguntinhas aqui e esse vídeo é pra quem mais acompanhou nos stories e vai entender as respostas ou as minhas opiniões sobre tudo. Bom pessoal, esse vídeo é o primeiro vídeo aqui no Mix sem filtro, assim. Eu adoro esse canal, porque eu posso vir aqui sem filtro nenhum. Esse canal pra mim sou eu, entendeu? Então eu posso vir aqui a hora que eu quiser, sentar, ligar a câmera e conversar com vocês. E pra quem perguntar, estou bem, estou... Ai filha, vem falar oi meu amor. Aqui a Neneza, Neneza Goda. É a minha Nenezita Godinha. Que saudade que a mãe tava. A Índia tá aqui comigo e eu estou aqui agora fazendo esse vídeo com as dúvidas de vocês. E tem perguntas pessoais também, perguntas sobre viagens. E aí eu estava falando que pra quem perguntou também aqui, né, que não tem nada a ver com o vídeo, eu estou bem, graças a Deus, recuperando assim 100% já em outra vida. Minha gordinha aqui. Em outra vida, já em outra vibe, em outra energia. Essa viagem foi muito bom nesses 30 dias, vivenciar outras realidades, outras culturas, observar muitas coisas que pra mim foi muito importante. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, ficou... A Helena Moreira perguntou, ficou mais caro passar um mês no gelo do que um mês nos Estados Unidos? Não, é mais barato. A América do Sul é mais barata que ir pros Estados Unidos, apesar de alguns países a gente ter usado o dólar. Bolívia e Peru estão aceitando muito bem o dólar, né, mas você tem que ter cédulas muito bem perfeitas, sem rasgos, sem inscritos, senão eles não aceitam. Carol, qual país a culinária te surpreendeu mais? Para bom e para ruim? Amei acompanhar. Essa é a Nayeli Farias, perguntou. Nayeli, a culinária que mais me surpreendeu foi a da Argentina. E o Peru também foi gostoso, fomos em bons restaurantes. Agora, para ruim a Bolívia eu fiquei morrendo de medo de comer, Marcela não escapou da intoxicação alimentar. Angel, você subiu, você sabe descer, meu amor. A Marcela não escapou um dia da intoxicação alimentar, comeu no aeroporto uma quesadilha de cheddar e um burrito. E aí, ela chegou no Peru, gente, ela vomitou a madrugada inteira. E ela disse que ela sentiu o gosto do burrito, da quesadilha, desculpe. Então, assim, muito cuidado com o que come na Bolívia, porque muitos caminhões ficam sem gasolina e ficam parados com as mercadorias alimentícias. Então, muita coisa estraga. Então, eu estava evitando comer carne por isso. Então, eu fiquei vegetariana ali por uns dias, comendo mais as frutas, verduras. Cuidado também, não comam folhas, né? E evitar também fruta com a casca, que era o que falava pra gente. A Bolívia sempre vendia água em saquinho. Tinha suco em sacola plástica mesmo, com o canudinho. As crianças, você via aquilo e fala, meu Deus, os anticorpos dessas pessoas são de outro mundo, sinceramente. Qual foi o momento que te marcou na Bolívia? A diferença de realidade do Brasil. Eu acho que observar muito cachorro de rua. E também ter observado o trabalho das mulheres com filhos, nas barraquinhas. Naquelas situações degradáveis, naquele cheiro. Naquela pobreza, né, galera? E assim, La Paz, Bolívia toda, praticamente ela é cinza, né? Ela é cor de tijolo. Porque você não pode... Você pode pintar a sua casa. Você pode fazer um acabamento na sua casa. Mas o problema é que se você pintar a sua casa, eles estavam explicando que você paga um imposto muito grande. Muito alto. E não vale a pena passar uma tinta na sua casa. Porque passar tinta na casa significa que você tem dinheiro. Então, o imposto lá é muito grande, exacerbado. Então, ninguém pinta a casa. Aí, por isso, fica aquela imagem de tijolos em cimento. Qual o maior perrengue que vocês passaram? Eu acho que foi passar a fronteira do Atacama, do Chile. Que é o Chile para a Bolívia. Que a gente foi num... A gente fechou um transporte chamado Trans Ricardo. A gente achou que era ser um ônibus pra conversa. Chegamos na rodoviária. Não era lá, era em outro lugar. Umas quadras na rodoviária. E aí, chegamos lá. Era uma van. Que não parou para xixi, não parou para almoço. E foram sete horas das oito da manhã. Chegamos quatro horas da tarde, porque teve que parar na fronteira, né? Da Bolívia. E na fronteira da Bolívia, além da van não ter ar-condicionado, eles não abriram as janelas. Todo mundo redido. Redido, porque não tomava um banho. Não sei, era normal, entendeu? Para eles. Mas tinham pessoas, assim, também mais limpinhas. Mas também misturava tudo ali, entendeu? Então ficou um caixote de vapor. Todo mundo com calor. Sorte que eu estava na última e eu abri uma frestinha de ar. Porque, nossa, foi muito fake. E eu queria ir no banheiro. Aí na hora de chegar no banheiro para fazer xixi... Gente, eu não sei explicar o cheiro que era aquele banheiro. Não era um cheiro de cavaneira, sabe? Não era. Não era. Era um cheiro de cachorro molhado com fezes. Era um cheiro inexplicável. Não tinha papel higiênico. Sorte que o Rafa tinha pego para só o nariz, papel no hotel antes. E aí, alguns banheiros também na Bolívia eram fossas. Então você tinha que pegar balde com água para descarga. Gente, só sei que depois a gente foi largado numa esquina qualquer em Uni. E aí a gente descobre que não tinha internet. A gente com balas para ir para o hotel foi perguntando até chegar no hotel. Então foi uma experiência assim bem rúteis mesmo. Diferente de todas as viagens que eu já tinha feito na minha vida. E acredito que a minha deles também. O que mais mudou dentro de você com essa experiência, com essa viagem? Não sei se ainda bem que terminou ali ou deveria ter começado ruim e terminar bom. Mas ter terminado no lado ruim dos países me deixou com muita saudade da minha casa. Me fez valorizar muito a minha cultura, o meu país, a minha casa, a minha água, a minha vida, minhas roupas. Não só os países, mas também por eu ter feito uma mochila. Uma mochila praticamente com três casacos e duas calças. E eu não sei o que passou na minha cabeça de levar calça branca. Não sei. E não levem calça branca para um mochilão de um mês. Então... Isso também me fez enjoar muito das minhas roupas. Eu tinha levado dois fleeces e três mangas compridas. E a gente não lavou roupa. Então eu lavava a calcinha no chuveiro com sabonete. Deixava secando as meias também. Mas as blusas, não. As blusas eu ia trocando a cada uma semana. Pôndo uma. A sorte que a gente começou no frio. Então no frio a gente não sua. A gente não fede, né? Então, pelo menos na neve, naquele frio de menos graus, a gente se manteve. Mas depois a gente vai ter que ir trocando, sabe? Blusas, porque a gente não lavou. Alguém me perguntou como está sendo lavar as roupas aí. Eu só ri, tipo, meu Deus. Não estamos lavando. E aí eu cheguei em casa já querendo jogar fora aqueles casacos. Lavei tudo, gente. Lavei tudo no mesmo minuto. Não vi a hora de lavar as roupas. Então, foi uma experiência... Eu falo, gente. Roots do roots. Foi assim. Quem vai para o Atacama? Quanto vale a pena estender aí para o salário de junho na Bolívia? Se você estiver no Atacama, faça com uma agência a excursão de três dias, que eu acho que vai valer a pena. Nós não fizemos pelos dois motivos. Não encaixou no roteiro os dias. E também por medo, meio receio da comida, da excursão, ou se isso ia ficar cansativo. Mas se é uma viagem só para o Atacama, vale a pena. Nós tínhamos um roteiro de outros países e outras cidades. Ia ficar muito cansativo. Qual foi o seu favorito? Fê da Boite me perguntou. Meu favorito foi El Calafate. El Calafate, que é o Perito Moreno, uma das maiores geleiras. Glaciar, né? A cidade dela é Glaciaris. É o Calafate. Nossa, gente. Ali. Sabe? E só faltou eu fazer o trekking no Perito Moreno. Não fizemos, porque não ia dar tempo. A Marcela também estava doente, mas infelizmente não ia dar tempo da gente fazer, por conta do aeroporto. Voltei. Tinha acabado a bateria da câmera, pessoal. Qual foi o seu alimento favorito da Bolívia? Não teve, galera. Não teve. Eu só comi mesmo abacate, tomate e pizza num bom restaurante que tinha lá de pizza. Ficamos dois dias em um dia e meio. Depois, La Paz, um dia e meio também. Teve algum momento que você parou e pensou, o que estou fazendo? Sim. Eu acho que foi no da Bolívia. Alguns relatos, assim. Entre nós três, a gente falava, meu Deus, que isso? Mas eu acho que toda experiência é válida, sabe? Não existe uma viagem ruim, porque existem viagens que a gente tira o descanso e tem viagens que a gente aprende coisas, né? Então eu acho que a Bolívia foi algo para transceder água aqui dentro, sabe? Qual lugar você não iria mais? Gente, eu acho que a Bolívia tá visto, sabe? Eu já vi o Salá de Iune, La Paz, que foi a capital, andei de teleférico. Acho que não voltaria para lá. O Peru, eu também acho que não voltaria, a não ser que, por exemplo, minha mãe sonhe em conhecer Machu Picchu. Então, se for para realizar um dia o sonho dela de ir, eu volto tranquilamente. Eu gostei do Peru, gostei de Cusco. É Machu Picchu, checklist, tá feito, tá visto. E é uma viagem que para mim, uma vez só, e tá suficiente. Se eu voltar, vai ser ano depois, ou se alguém da minha família realmente quiser muito, e aí eu tenha que acompanhar. O que mais te surpreendeu nessa viagem? Eu acho que a minha resiliência, minha força de vontade de ter escalado o vulcão, essa ali, minha força ficou gritando, sabe? Eu acho que ter escalado o vulcão significou tanto para mim. Eu escalei o Vila Rica, da cidade de Pocon, e ali foi indescritível, indescritível. Quem viu os stories, viu que também a descida é de esquibunda, é uma delícia, mas a subida, a galera é inclinada. E uma hora você olhava para baixo, assim, dava uma vertigem. E ali era uma coisa que eu queria provar para mim mesma, sabe? Minha força e resiliência. Mais ainda do que eu acho que tenha. Por que a escolha desses destinos? Queríamos fazer a América do Sul, só não fomos para a Venezuela e Colômbia porque está crítico a situação, né? Mas ali acho que cumprimos o nosso dever de conhecer a América do Sul toda, praticamente. Agora falta o Uruguai, que eu acho que também deve ser legal, que ainda não fui, mas deu para ver um pouco de tudo, isso é legal. Qual lugar mais te surpreendeu positivamente? Olha, eu fui para uma cidadezinha perto de Bariloche, chamado San Martín de Los Andes. Ali me surpreendeu muito. Muita gente falava dessa cidade, que era até melhor que Bariloche. Eu ficava, nossa, sério? Porque, assim, Bariloche não superou minhas expectativas. Vou contar para vocês, não superou. A cidade não estava nevando. Se quisesse ver neve, tinha que subir ao Serro Catedral. E nós não fomos até no Serro Catedral porque íamos para o Serro, para o Vale Nevado depois. E Farelones, que também não aconteceu, porque... Ah, teve esse perrengue também. Eu já conto para vocês. E eu acho que San Martín de Los Andes, gente, eu super voltaria. Eu amei o lago que tem lá, eu amei o centrinho. Ai, gente, eu amei aquela cidade. Me deu um quentinho no coração. Pesquisa em San Martín de Los Andes. Perfeita. Fica uma hora e pouquinho ali de Bariloche. Peguem o carro e vão. Conheçam porque vale muito a pena. Tivemos pouco tempo nela. Eu queria ter ficado pelo menos mais um dia. Um perrengue também que passamos foi em Valparaíso. A gente pousou em Santiago. Em Valparaíso fomos furtados. Na verdade, a Marcela foi furtada. Não deu tempo de levar tudo. Então levaram a mochila da Marcela e a bolsa. E dentro da bolsa estava o quê? O passaporte. Mas foi 10 segundos, galera. Eles sabem qual é o carro alugado, né? Porque tem um adesivo. Então provavelmente esses caras estavam seguindo a gente já fazia um tempo. Valparaíso é muito perigoso. Descobrimos depois lá na PDI, na Polícia Investigativa. A mulher falou, o que vocês estão fazendo aqui a essa hora? Aqui é muito perigoso. Vinha Del Mar, Valparaíso. É perigosíssimo. Mucho, mucho peligro. Ela falava. E pum, pum, pum. E fazendo... Eu falei, que isso, gente? A gente tá no meio de um negócio. E não foi bonito. Não gostamos. Não sei se porque era inverno. Eu falei, gente, poderíamos ter descartado aqui. E ido pra Laguna que a gente ia. E não fomos. E aí fomos furtados. A Marcela foi furtada, né? O passaporte. E aí no dia seguinte que íamos pra Farelones. E na Vale Nevado passamos o dia em consulado brasileiro no Chile. Em Santiago. E foram muito bons. Foram bonzinhos porque fizeram um novo passaporte pra ela. O que não é muito comum. Porque o comum é autorização pra retorno de Brasil, né? Então a gente ia perder a viagem na metade. A gente ia ter que retornar por uma questão ali de... Eu e ele até falaram. Ah, fique... Continue sozinha. Falei, gente, eu não vou continuar sozinha. Mas imagina eu sozinha na Bolívia. Não dá. E ainda bem que não fui. Então, esse furto acabou tendo um dia e meio aí de conturbação, de delegacia, de consulado. E vai atrás da foto do passaporte, do pagamento do passaporte, documentos do Brasil, de registrado no cartório. Foi, gente, assim. Foram umas 14, 15 horas dentro do consulado. Mas conseguimos um novo passaporte e continuemos no rumo da viagem, graças a Deus. Qual câmera usou pra tirar fotos além do celular? Eu uso essa que estou gravando, que é a Canon G7X Mark II. Você acha que é uma viagem perigosa pra se fazer sozinha ou somente com o marido? Ah, Bolívia, acho melhor não fazer sozinha. Mas o resto pode fazer tranquilamente. Acredito que sim. Muita gente perguntando sobre perrengues, então eu já respondi até dois aqui que eu leio. Qual foi a melhor comida que você comeu? A Sofia Fontoura perguntou. Foi cordeiro na Argentina. Eu amo cordeiro, então eu pedia sempre cordeiro na Patagônia. Cordeiro patagônico é muito bom. Se eu chorei uma vez na viagem? Não, não chorei. Voltar pra Ushuaia um ano depois com sua vida totalmente diferente. Como você se sentiu? Adriele MTR perguntou. Alguns momentos eu lembrava, mas na maioria dos momentos eu estava feliz. Por exemplo, alguns lugares que a gente foi junto, né? Claro que a mente humana não vai te blindar totalmente 100%. Eu lembrava, ah, aqui a gente fez isso, aqui foi, eu estava sem neve até aqui. Nossa, aqui a gente demorou horrores, foi gastar fila. Mas muito pontual. Foram coisas muito pontuais. E de resto, já foram logo assim, esquecidos. Porque eu estava criando outras memórias indiferentes e sentindo pela primeira vez uma viagem sendo livre, entendeu? Com amigos e eu estava feliz e ainda muito ansiosa para o que estava por vir. E eu sempre quis também conhecer Bariloche e eu ficava na dúvida, Ushuaia ou Bariloche? E eu achei que Ushuaia, se você quer ver neve, Ushuaia. Se você quer mais descanso, paisagens, Bariloche. E esquiar os dois são bons, mas para esquiar eu acho que é melhor o serro, o castor, porque não pega sol. Então a neve é melhor. Quanto em média você gastou para visitar todos esses lugares? Gente, eu lembro que de passagem aérea eu acho que foi em torno de uns 9, 10 mil, 9 mil reais de passagem aérea. Agora de hotel eu não fiz as contas ainda, mas acredito que também uns 12, 13, porque a gente dividiu, entendeu? Todos os custos, mas acho que nem chega a ser 12 mil não de hotel. Porque a gente pegou 3 baratos e a gente dividiu em 3, né? Porque a gente pegou sempre o mesmo quarto para isso, para ficar mais barato. Então é essa a média. Depois tem as alimentações que também não são tão exorbitantes. Perú e Bolívia, principalmente Perú, a gente achou que é muito barato. Qual foi a sensação ao pisar em Santiago? Narumi Chiba perguntou. Gente, não gostei. Ai, não sei, não gostei. Até porque fomos roubados lá e aí ficou um pouco registrado isso, sabe? Mas eu não gostei muito da cidade. Estava meio poluído. Os Andes, eu não sei se não deixa aquele ar sair, mas lá naquele Sky View não foi uma visão maravilhosa, uau! Mas tem gente que ama, tem gente que ama vinho. E eu acho que Santiago é ótimo para quem ama vinho, ama vinícola. E como eu não bebo, eu não ligo para vinho, para mim é uma cidade grande e qualquer, entendeu? Parecia São Paulo para mim, com bons restaurantes. E que a gente nem conseguiu usufruir por conta do Consolado, né? Ushuaia, ali na época, na época, não, naquele dia. Voltaria para os lugares que foi nessa viagem? Bom, voltaria para Ushuaia, o Calafate, com certeza. Voltaria para Atacama acompanhada, porque é uma viagem romântica até, vai fazer o tour astronômico, é muito legal. Eu fiz a foto nesse dia. São Martins de Los Angeles, Marilote, eu também voltaria. Voltaria, mas eu acho que é uma cidade mais assim para dois. Uma coisinha mais gostosa e romântica. Comparação da Carol que foi, e a Carol de hoje com essas vivências. Gente, eu acho que isso agregou muito valor à minha vida, de pensar que tem coisas que são meros detalhes na nossa vida, que eu dava muita importância como se fosse a prioridade. E na verdade são detalhes. E, por exemplo, ter usado as mesmas roupas. E eu lá em outras viagens fazendo os meus lookinhos, que eu adoro, eu amo. Mas se for para vivenciar, ia querer aspirar uma paisagem, aspirar a experiência, eu tinha que sacrificar alguma coisa. E a Carol voltou assim, com os valores mudados, com a realidade que chocou e viu, entendeu? O cultural do país, né? A política, como é diferente. As comidas. Eu cheguei na minha casa, eu queria beijar a minha casa. Tipo, o banho quente, hidratando o meu cabelo, minha pele que estava descascando de desidratação. Perdi 2kg. Gente, eu só sei que tudo foi uma experiência, assim, de crescimento pessoal, de verdade. Diferenças culturais mais gritantes que você percebeu. Eu acho que é a questão da pobreza mesmo, galera. Quando eu falo pobreza, é ver as pessoas trabalhando na rua e ver cachorros de rua também. Gente, tinha um shih tzu muito igual a Angel, que eu morri de dó, eu queria chorar. O pelo já estava desse tamanho, só que todo cheio de enrugado, nó. Eu falava, meu, do que é isso? E muito, muito cachorro de rua, muito. E também muitas mulheres em semáforo, com filha no colo, com aquelas comidinhas em saquinho, sabe? Que você percebe que a pessoa fez com amor e está trabalhando porque precisa viver. Mas é de uma insalubridade que você olha e fala, não é possível que a humanidade consiga viver nesse nível. E que pra eles é normal. Isso é muito chocante. Acho que isso responde a Nadir também, né? Que como foi emocionalmente lidar com essa diferença. Que eu acho que é tudo... O que mais perguntaram é como vi essa diferença. Quais chaves viraram dentro de você durante as viagens? É, eu respondi. Assim, algumas coisas que pra mim eram prioridades e que agora eu vejo que são meros detalhes. E também dá valor a coisas mais simples da nossa vida. Como sentimentos, como... Aqui dentro, quem é você, sabe? Eu acho que o que mais importa é aqui do que o exterior e do que as coisas materiais. Eu também fiquei esse um mês sem assistir YouTube, sem assistir as minhas blogueiras favoritas. Então, tudo foi desintoxicado, se é que vocês me entendem. De consumismo também. Eu fiz poucas compras, mas acho que o suficiente de roupa. Eu comprei quatro pecinhas de roupas porque eram especiais do local. E eu queria ter essa recordação. E suvenires pequenos, assim como essa alpaca aqui. Então, eu acho que tem muita coisa que eu ainda nem processei, sabe? Porque eu voltei tão recente. O que acho imperdível fazer no Peru? Eu acho imperdível Machu Picchu. Machu Picchu e conhecer Cusco também é muito gostoso a culinária de lá. Eu gostei bastante. É uma cidadezinha pobre também, mas não é um lugar luxuoso. Mas você consegue ter bons restaurantes, bons pontos turísticos. Tem o Vale Sagrado, tem a Montanha Sete Colores. É bem legal. Acho que eu voltaria, assim, um futuro com outra pessoa. Sofreu com a altitude? Pamela me perguntou. Sim, sofri, gente. Já chegando na Atacama, que era mais alto que Machu Picchu, eu sofri. E aí, nada como um chá de coca, né? Eu tive tremores, meu nariz sangrou no dia seguinte, meu nariz também muito seco, aquelas catotas de pedra mesmo. Ficava muito seco, 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 sangrava. E fiz um pouco de tontura, até pra dormir, era um pouco ruim. Aí, nada que um dramim não tenha ajudado na hora de dormir. Marcela não teve ciúminho de vocês? Tu e o marido dela subindo montanhas, juntos, etc. Não, gente. Aliás, a Marcela que estava filmando a gente subindo o escorregador de pedra. Eu acho muito estranho esse ciúminho. Sei lá, que são ciúminhos, mas as pessoas tentarem infiltrar que há alguma coisa errada. porque, na verdade, quem convidou para viajar com eles foram eles. Eles estavam vendo minha situação e ela é pra mim, é minha irmã, e ele, pra mim, já é da minha família. Pra mim, ele é um casal que, pra mim, são meus amigos. E se a Marcela não quer subir num escorregador, eu tô indo, o Rafael tá indo atrás. Não tem nada, gente. As pessoas veem problemas onde não existem. Então, e outra, eles já estão há 16 anos juntos. É muita história, é bastante já rotineiro pra eles estarem juntos. Então, eu estar lá numa viagem, talvez pode ter sido algo diferente, e que eles optaram. E teremos mais viagens juntos. E eles são meus amigos, e a Marcela muito mais que pra mim que a minha irmã. E, gente, pra mim, não teve nada. É que as pessoas veem maldade onde não tem. Trouxe algum souvenir natural, garrafinha com água de algum rio, um pouco de areia ou pedra. Eu trouxe uma pedrinha. Uma pedrinha. Não sei de onde eu fui. Tá na minha mochila. Lá do Perito Moreno, que tava embaixo de um gelo. Eu peguei uma pedrinha. Foi tão especial. E a Mami deu uma conchinha do canal de Beagle, de Ushuaia. Só. E não peguei areia do deserto, não peguei nada, assim. Não tava nada programado. Mas, nas outras viagens, acho que vai ter outras coisinhas. De que algum produto foi indispensável pra lidar com o frio extremo. Produto? Não sei. Eu usei um negocinho de aquecer a mão. Mas não tem como, gente. Tem que usar luva e roupa à prova d'água. Sempre eu usava uma segunda pele por baixo, o fleece, que é o casaquinho de lazinha, e o casaco impermeável. Na calça, eu usava a meia calça, a segunda pele, né, que falam, e a calça impermeável e a bota de neve. E aí, eu colocava a calça por cima da bota, que é o importante, porque algumas neves fofas podem entrar neve dentro do sapato. Então, é bom você deixar a calça por cima da bota, algumas calças sem elástico. E eu acho que acabaram aqui, porque o resto são perguntas muito sobre o choque cultural e a desigualdade mesmo, que eu acho que foi o que mais perguntaram. Deixa eu dar uma atualizada. Você utilizou alguma agência de viagens? Se sim, qual? Professor Júnior Gonçalves. Ô, Júnior, beijo! Não usei nenhuma agência de viagens. Foram todas compradas em Get Your Guide, passeios, e as passagens no Google, onde era mais barato, e assentos aleatórios. Então, o assento aleatório, ele te dava mais graninha, assim, de desconto, né? E aí, na hora, teve voo que a gente voou separado e teve voo que nós voamos nós três juntos. Então, a gente sente que saiu ganhando até por conta de assentos. Pra mim, tanto faz, né? Sou solteira, sozinha, assentos aleatórios, ok. Tirando um que, pra deserto Atacama, me colocaram no último, sem janela. Quem viu é Sirius lá no Instagram. Ilha de Páscoa, muito legal, como é a energia de lá? Surreal, diferente, mística, espirituosa essa ilha. Eu voltaria acompanhada também, achei bem romântico este destino no Pacífico. E eu tava pertinho de Bora Bora, galera. Ah, eu fiquei tão feliz. Eles têm restaurante polinésicos, e eu fui, e eu falei, meu Deus, agora tem peixes polinésicos, e eu pude de pertinho experimentar um peixinho da Polinésia. Meu sonho. Deixa eu ver, eu acho que acabou, galera. Fala sobre o tour astronômico do Atacama, achei demais. Bom, você chega lá, qualquer agência vende, e também tem fotos, também só de fotos, a gente pegou o tour com foto. E aí ele faz a foto primeiro, e aí nesse dia, e era um dia muito especial, uma noite especial, porque a Lua ia nascer, e dá pra você ver realmente aquele céu, a poeira da galáxia, sabe? A pontinha dela ali, ele explicou a posição dela e tal, teve telescópio, muito bom. Nossa, gente, ali você sente a presença de Deus, porque você esquece o quanto galáctico é em cima de nós. E aí ali, aquele nascimento da Lua era muito especial, porque no pôr do Sol e nascer do Sol, a gente faz uma gratidão, né? Mas o nascer da Lua, acho que fazer um pedido, ia ser muito especial. E ela nasceu exatamente no eixo da galáxia, eu fiquei... Meu Deus, foi lindo, vale muito a pena, vocês têm que fazer, quem for pra Atacama. É isso, galera, as perguntinhas foram essas, o resto é muito mais repetitivo, mas eu espero que eu tenha sanado dúvidas e curiosidades de vocês, qualquer coisinha que eu deixei passar, por favor, podem comentar que eu vou aqui responder pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, e teremos aqui mais updates da vida, de reflexões e tudo que anda me acontecendo e eu quero compartilhar como se fosse um diário mesmo. Um beijo e até a próxima, se inscreve aqui, deixe o seu like e tchau! E tchau!